Caríssimos irmãos e irmãs, temos agora essa leitura de Isaías, também nos dá um pouco de esperança diante de tanta coisa que tem acontecido, acho que o mundo não vai voltar atrás, acabou, essa geração não vai ter um mundo mais em paz, já se vê uma velha, eu que morei na Itália, esses dias vi uma velhinha que não conseguiu entrar no ônibus por causa desse bendito passaporte sanitário, e ela, também vacina, basta, para que isso? 5 policiais ao redor da coitada de quase 90 anos de idade, parece que o demônio começou o tempo da aprovação, mas diante disso nós temos essas palavras, eu sou o Senhor, não a outro, eu formei a luz e criei as trevas, crio o bem estar e as condições de mal estar, não tem nada que se não esteja pelo menos permitido por Deus, como nós sabemos que Deus nos criou e nos ama, temos esperança de passar por esse momento que não tem volta aí, sei lá, até a nossa morte, com a fortaleza e a esperança em Deus, né? Deus nos dará força, o que nós não podemos também é ignorar, não entrar em combate espiritual, rezar muito, penitência, está passando de hora de entrar na, aumentar as orações, não toque a vida mais como se fosse normal, nós já não estamos mais vivendo um tempo normal, né? Estamos vivendo um momento dramático, dramático, e está só o começo. Céus, deixar cair a orvale das alturas, e que as nuvens façam chover justiça, abra-se a terra e germine a salvação, brote igualmente a justiça, eu, o Senhor, a criei. Então, sempre são palavras para nos dar um pouco de esperança, né? Para nós confiarmos de que Deus tirará um bem de todo esse mal, de tudo o que está acontecendo. Isto diz o Senhor, que criou os céus e a terra, o próprio Deus, não a criou para ficar vazia, formou-a para ser habitada. Sou eu o Senhor, e não há outro. Existe um, uma super elite, que se acha, e realmente está conseguindo, claro que por trás está o demônio, né? Criar no mundo inteiro, um mundo com valores diferentes dos cristãos, uma falsa unidade, o mundo da mentira cada vez maior. Coitados. O que espera são larvas, federão, né? Essa super elite que se ilude. Sempre existiu na história. Sempre existiu na história, né? Você é diferente. Nós somos uma raça superior. Nós temos que controlar essa gentalha. A vida inteira. Toda história. Os gnósticos. Aqui nesse grupo, são aqueles que sabem mais, né? Os segredos. Você faz parte de uma elite. Só palhaçada. Todos depois, na história, viraram comida de vermes. E sabe-se lá, onde está a sua alma. Só que essas elites, super elites, fazem sofrer, né? O mundo. Fazem sofrer. Imagina, 50 milhões de crianças abortadas por ano. Quantas almas não requerem justiça, né? Tudo por uma agenda de controle. Tudo planejado. Tudo para que a sua raça superior não tenha problema no mundo. Guerras, nem. Eles são a solução, né? Juro por mim mesmo. De minha boca sai o que é justo. A palavra que não volta atrás. Todo joelho há de dobrar-se para mim. Por mim há de jurar. Toda língua. É melhor que nós dobremos já. Rápido. Nós que reconhecemos que realmente somos nada. Espero que ninguém tenha a ilusão de ser melhor que alguém. Nenhum de nós, por si só, não presta para nada. Não vale nada. Sem Deus, vocês não são nada, viu? Pode ter dinheiro. Nada. Vermes. Reconhece isso logo e se dobre diante de quem é Deus. Se querem estar seguros, fiquem de joelhos. A adoração eucarística, sem falar nada, você reconhece o verme que é. E quem é Deus aqui nessa história. O pecado original foi muito claro, né? Comas e serás como Deus. E nós seremos destruídos no fim do mundo por aqueles que se acham deuses. Destruídos, entre aspas, né? Materialmente falando. Espero que peguem todos nós de joelhos reconhecendo que somos pequenos, miseráveis. Que o único Deus aqui é Ele. Dizendo, somente no Senhor residem justiça e força. Só em Deus há justiça e força. Comparecerão perante Ele, envergonhados, todos os que lhe resistem. Ai, como eu desejo esse momento, né? Como eu desejo essa hora. Isso é um juízo final. Eu quero publicamente pedir para que Deus me dê a graça de ficar eu e os onze do Supremo Tribunal. No juízo final. Meu sonho. Com os semideuses. Não que eu queira a condenação de alguém. Mas pelo menos quebrar esses queixos insuportáveis, né? No Senhor será justificada e glorificada toda a descendência de Israel. No evangelho. No evangelho. Um momento estranho. João Batista tinha apontado Jesus. E depois mandou perguntar. Manda perguntar se é ele mesmo. Ele está preso, né? Ou se há de vir um outro qualquer. Pergunta. Por que, hein? Lembra como é que o João Batista falava antes? O machado está colocado à raiz. Convertam-se. Eles te mandarão ao fogo. E de repente Jesus, esperto, tem uma postura muito amarra em vossos inimigos. Se alguém te bate de um lado, oferece o outro. Que parece ser contra o que o João Batista falou, mas não é. Realmente o machado está colocado à raiz. E realmente nós seremos, em parte, alguns levados ao fogo eterno. Só que Jesus ensinou que para se livrar do fogo, você precisa ter misericórdia. Precisa amar, né? E aí o que Jesus manda falar para o João Batista? Olha, diz para ele. Diz para ele que os cegos recuperam a vista. Quem pode fazer cego ver no ser Deus? Os paralíticos andam. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam. E a boa nova é anunciada aos pobres. É feliz, feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Então Jesus passa o recado a João Batista. De algo sobrenatural, que vem do alto. Coisas que só Deus pode fazer. Para que João Batista tenha certeza de que é sim o Messias. Claro, que veio trazer essa paz, né? Mesmo que a cana esteja quase rachada, ele não termina de quebrar. Mesmo que o pavio esteja fumegando, ele não acaba de apagar. Por quê? Porque Deus respeita o nosso livre arbítrio. E vai respeitar até o fim. Se nós não quisermos ser de Deus, nós não seremos. Mesmo na igreja. Na verdade, isso que João Batista falava, do fogo do inferno, do machado a raiz, continua. Só que, escondido por essa, esse respeito ao nosso livre arbítrio. Deus respeita a sua decisão. Você pode ficar a vida inteira numa igreja. E nunca ser dele. Você pode até fazer milagres. Os dons carismáticos, né? Lembra, né? Grazie, gratis date. A graça que você recebe pelos outros. Senhor, fiz milagres em teu nome. Lembra? Ora, se está escrito na Bíblia, porque fez milagres, né? Alguém que faz milagres. A gente imagina que seja muito íntimo de Jesus, ué. Ou não? E o que ele responde? Afasta-se de mim. Eu nunca te conheci. Afasta-se de mim, porque eu nunca te conheci. Como que o livre arbítrio é tão forte? Como que alguém pode fazer milagre e não ter a capacidade de abrir o coração para Jesus mudar a sua vida? Ou seja, é alguém que é usado por Deus e depois não quer mudar de vida. Continua egoísta, desonesto, maltrata os outros, não paga direito. Tudo. Mas depois, prega, faz milagres. É assustador. É assustador. Mas é bíblico. Por isso, vamos hoje pedir a Jesus que nos dê a graça. Estarmos aqui, sim. Todos os dias. Quem vem à missa diária é um privilegiado. É uma graça enorme a missa diária. Mas que essa missa diária, a oração diária, a adoração diária, nos façam pessoas melhores a cada dia. Que sejam um pouco melhores a cada dia, mas melhores. Não fechemos os corações. Espero, queira Deus, que nenhum de missa diária ouça essas palavras duras de Jesus. Afasta-se de mim, que eu nunca te conheci. Não. Espero que ouça a palavra de Jesus. Vinde, benditos, meu Pai, para o local que eu preparei para vós, desde antes da criação. Da humanidade. Desde antes desses super homens que se acham quererem mudar o mundo. Que tirar liberdade para controlar. Eu imaginei um mundo livre de amor. E eis aqui. Agora ninguém mais pode tirá-los de vós. Assim seja. Eis aqui. A CIDADE NO BRASIL